Você sabe qual é a libragem correta do seu pneu? Não? Então assiste o vídeo. Roda a vinheta! Então pessoal, o vídeo de hoje não tem vinheta, como vocês podem perceber. Eu estou precisando de uma nova vinheta para o canal. Se alguém de vocês, alguém que esteja assistindo, manja de vinheta essa parte de animação virtual, manda um comentário aí ou manda no meu e-mail, o diasdepedal.com para a gente entrar em contato e conversar. Beleza? Valeu! Então pessoal, essa relação de libragem correta, como funciona? Na lateral do pneu, vem escrito a libragem correta para você utilizar no seu pneu. Então por exemplo, esse daqui é um pneu Ground Control da Specialized. Eu vou tentar mostrar para vocês, se vocês olharem aqui, tem algumas letrinhas. No caso desse pneu, a libragem mínima dele é 25 PSI's e a 50 é a máxima. Qual que é o recomendado? No caso da mínima e da máxima. A mínima, no caso, é um pneu para mountain bike. Quando você usa um pneu para tubeless, no próximo vídeo vai estar explicando o que é tubeless, como que funciona o tubeless. Ou seja, quando você usa um pneu tubeless, você não tem o problema que a gente chama de mordida de cobra ou snake beats, que é quando o próprio aro morde a câmera no caso de uma pancada. Então por exemplo, eu tenho 85 kg. Eu vou usar um pneu com câmera de ar. Como que eu sei a libragem mínima para mim? Você vai colocar lá as 25 libras e às vezes ele vai ficar muito murcho para o seu peso. Então o que você vai fazer? Vou ensinar para vocês aqui a forma com que você procede para saber isso aí. Então, deixa eu virar. Aqui está o pneu. Você vai colocar lá a libragem que você precisa. Vai colocar as duas mãos assim em cima do pneu e vai forçar com o seu peso em cima. Se você sentir na palma da sua mão batendo no aro, isso significa que o pneu está muito murcho. Então você colocou 25 libras, ficou muito murcho, sentiu o aro. Vai significar que na trilha você vai provavelmente ter uma mordida de cobra no pneu, o Snake Beats. Então o que você faz? Aumenta 5 libras na calibragem. Fiz assim, ah não, não senti mais. Então beleza, calibragem correta na mínima. Você vai saber que aquela calibragem que você chegar é a sua calibragem correta, marcou, fui para a trilha. Fui para a trilha, é aquela calibragem que você achou a correta. A máxima. Pessoal, a máxima, eu costumo dizer o seguinte, coloque menos do que o limite. 5 libras a menos. Por quê? O ar do pneu, ele sofre dilatação. Então assim, ah, eu saí de casa, estou lá, coloquei a 120 libras. Ou, no caso desse pneu a 120, eu falei da Speed. Mas no caso desse pneu a 50 libras, estou numa temperatura ambiente, 25 graus, e é um dia só ensolarado lá fora, está 50 graus, o asfalto está com uma temperatura de 60, 70 graus. Comecei a rodar, esquentou o pneu, esquentou o ar, dilatou. Se eu estou com a 50, ele vai lá, 55, 60 libras. Por quê? O calor faz com que o ar dilata. Então, ele vai passar da calibragem máxima do pneu. Então, sempre coloca lá, 5 a 10, menos do que a máxima. Isso para você rodar no asfalto. Herbert, meu pneu está marcando 100 libras. Por quê? Aqui, é um outro caso. Esse é um pneu Town Ride, é um pneu mais fino, é um pneu para asfalto. Esse não é um de Speed, é um 29 fino. Então, se vocês olharem, é um pneu mais fino. Quanto mais fino o pneu, mais alta a calibragem. Por quê? A calibragem não significa o volume de ar do pneu, as PSIs. Não é o volume de ar, e sim a pressão dentro desse pneu. Ou seja, quanto mais fino o pneu, mais fácil de morder a câmera. Consequentemente, a pressão é mais alta para fazer com que o pneu fique mais duro e seja mais difícil de morder a câmera. Esse pneu, por exemplo, a calibragem, aquele lá, 25 a 50 PSIs. Esse daqui, ele é a mínima 50 e a máxima 70 PSIs. Porém, como você vai rodar no asfalto, quanto a calibragem, digamos assim, mais alta, a rolagem fica melhor. Isso tem um porém, ou seja, não é em todos os casos. No caso dos pneus de Speed, mais para frente, a gente vai fazer um vídeo explicando sobre os pneus de Speed. Que eles têm uma perca, quando a calibragem está lá em cima, no 120 PSIs. Mas, enfim, isso a gente está falando de pneu de mountain bike para seat, ou pneu de mountain bike de cravo, que são os pneus para trilha. Então, é isso aí, pessoal. No próximo vídeo vai estar os tubeless. Então, vocês vão saber como que funciona o pneu tubeless. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Eu estou fazendo o possível, pessoal. Para todos os comentários que vocês deixam embaixo do vídeo, eu estou tentando responder. Então, mesmo que eu não responda, pode ver que eu deixei lá o joinha. E eu estou lendo todos os comentários que vocês deixaram embaixo dos vídeos. Desde o meu primeiro vídeo, eu sempre ajo dessa forma. Para mim, me interagir melhor com vocês. Então, qualquer dúvida, mande nos comentários que eu vou responder diretamente para você. Se você já deixou algum comentário, desça lá no vídeo que você deixou o comentário e dê uma olhada e que talvez eu tenha te respondido. E, pessoal, também agora a gente tem lá no Instagram o canal Dias. Vocês entrem lá também, se inscrevam no canal, no nosso canal aqui. Inscrevam-se lá no Instagram. Sigam lá, na verdade, né? E não esqueçam de deixar o joinha no nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários ou chamar lá no Instagram que a gente vai tentar fazer o possível para responder vocês. É isso aí. Valeu. Muito obrigado por assistir. Deixe o joinha. Falou!